Gente, pode ser que eu seja cancelado por isso, mas eu não dei conta daquela história que tá rolando por aí de Grangrenar. E ficou na minha cabeça uma musiquinha, literalmente, da Cachola aqui, não sei de onde que essa porra veio. Vou cantar pra vocês. Bota pra Grangrenar, bota pra Grangrenar, vai jojojojojojojojojojojogando a bunda sem parar. Bota pra Grangrenar, bota pra Grangrenar, vai jojojojojojojojojojojogando a bunda sem parar. Eu amo meu homem, chega a ser demais, nenhuma piriguete faz com ele igual essa gata aqui faz. Mas o meu é tratado igual príncipe, com muito amor e carinho. Mas chega a noite, é só ficar forte devagarinho, porém tem preliminar onde eu somar. Faço ele descer e a boca surtar. Bota pra Grangrenar, bota pra Grangrenar, vai jojojojojojojojojojojogando a bunda sem parar. Bota pra Grangrenar, bota pra Grangrenar, vai jojojojojojojojojojojogando a bunda sem parar. Ai, eu fiquei com isso na cabeça, gente, eu falei, eu não vou ficar com isso sozinho não. Se eu me lasquei, vocês vão se lascar junto comigo sim. Vocês sabem a polêmica, vocês sabem de quem é a polêmica, então... ...á para que eu já passei errado. ...á para que... ...á amigualdade... ...á amigualdade... Tchau.